E com certeza você já viu o anúncio dessa maquininha aqui, não é? Essa daqui é a maquininha T9, profissional, que tá fazendo muito sucesso nesses sites de produtos importados, como a Shopee, AliExpress e também em sites nacionais, como o Mercado Livre. Mas será que ela é profissional mesmo, como dizem? Será que ela corta o cabelo e a barba igual mostra nos vídeos e fotos do próprio anúncio? Dá pra tirar os pelos do corpo no zero com ela? Porque na boa, a gente fica com o pé atrás quando vê um produto tão bom sendo tão barato assim, né? Parece bom demais pra ser verdade. Mas nesse vídeo você vai tirar todas as suas conclusões, porque eu combinei com o meu amigo barbeiro e ele vai fazer o meu cabelo e a barba usando essa maquininha aqui. Então a gente vai ter toda a certeza se ela é profissional e se é boa de verdade. Então fica nesse vídeo até o finalzinho pra você saber tudo dessa maquininha. Eu trouxe esses quatro modelos aqui pra gente ver as diferenças. Eu ainda não consegui trazer todas porque ainda tem vários modelos além desses. Sabemos que esse modelo vintage T9 tá bem alto no mercado, mas a gente tem vários modelos, desde modelos de plástico até modelos de metal, que são mais resistentes. Eu trouxe esses modelos aqui pra gente ver cada um e detalhar cada um também. E vamos ver aqui qual é mais resistente, qual vale mais a pena. Essas aqui já são mais baratinhas, esses modelos de plástico. E essas aqui é um modelo de metal. Mas vamos abrir a caixa, começando por essa aqui mais baratinha. Eu paguei na faixa de uns R$24, R$25 nela, na Shopee. E aqui a gente tem, olha, ele vem na caixa solta assim. É um modelo mais básico, né? A gente já vê os acessórios que a gente tem aqui. Essa caixinha é uma caixinha até menor. Aqui a gente tem a maquininha. Ela é um modelo de plástico bem leve. Aqui a gente tem quatro pentes com cada nível, que vai de 1,5mm, 1,5mm, 2mm, 3mm e 4mm. Aqui a gente tem um pouquinho de óleo para lubrificar a máquina. Aqui a gente tem esse pincelzinho, que é para fazer a limpeza dos pelos, que ficam grudados aqui. E aqui um cabo para carregar. E essa daqui é a maquininha. Deixa eu ligar ela aqui para a gente testar. Faz um barulhinho bem chato, mas ela é bem potente. E eu vou colocar aqui de lado, depois a gente testa ela melhor. Agora, segundo modelo, essa aqui, Vintage T9, Trimmer Profissional. Essa daqui a gente vê que já é um modelo mais premium, mais profissional, né? Já vem com essa basezinha aqui, já dá um profissionalismo a mais. Aqui tem um manualzinho, né? Só um papelzinho básico. Aqui o óleo também. Aqui tem os mesmos pentes. O pincelzinho e o cabo. Aqui, a maquininha, em comparação a essa, ela é um pouco maior aqui. Mas é basicamente a mesma coisa. Bem maneirinha também. Deixa eu ligar aqui para ver. Bem potente também. Só que essa daqui já faz menos barulho do que aquela outra. Mas na prática, sim, aparentemente, é a mesma coisa. A potência, eu acho que o uso seja a mesma coisa. Vou colocar aqui de lado para a gente ver a próxima. Essa daqui eu já achei bem mais premium, bem mais bonita. Uma caixinha mais resistente. Para quem quer vender, essa aqui é um modelo muito bom. Só gostei muito dela também. Olha só, o pincelzinho é maior. As outras coisas tudo igual. E aqui a maquininha também parece ser a mesma coisa dos outros modelos. A diferença é que esse aqui não é dourado. É prateado. Essa aqui já parece que faz até mais barulho do que a outra. Mas a potência também parece que é até maior do que as outras. Gostei dessa daqui. Só não muito do barulho, né? E agora vamos ver o último modelo, que é essa daqui. Essa daqui eu achei a mais profissional que tem. A caixa não tanto. Eu gostei mais da caixa preta. Mas essa daqui, olha só. Essa daqui já é um modelo de metal, bem mais profissional. Olha só. Aqui até o manual parece ser mais profissional, olha só. O papel melhor, mais colorido. Os pentes, a mesma coisa. O pincelzinho, o cabo. E aqui tá a maquininha. Esse modelo aqui, ela é um pouquinho mais caro. Mas eu acho que vale a pena. Na Shopee tá por volta dos R$33,00. No AliExpress é um pouquinho mais caro. Mas normalmente do AliExpress também tem mais qualidade. Olha só, esse aqui é o modelo do Dragão. Bem bonita essa maquininha. Ela já é mais pesada do que as outras. E olha só. Ela é a que faz menos barulho e tem a potência muito boa também. Esse modelo aqui com certeza foi o modelo que eu mais gostei. Porque a diferença de preço também não é tanta. E ela é bem mais profissional. Então aparentemente eu compraria esse modelo aqui. Não as outras. Agora eu vou juntar os quatro modelos aqui. Essas máquinas eu sempre compro em promoção. Porque ficam muito baratinhas. Eu já cheguei a pagar R$24,00 nessas mais simples. Mas variam muito de preço. Às vezes chegam a R$27,00, R$33,00, R$38,00. Ou até mesmo perto de R$50,00. Mas eu vou tentar deixar o link das que mais valem a pena aqui na descrição. E agora vamos fazer os testes na prática para ver o uso da maquininha. Usando aqui o pente de 4mm. A gente fez um teste. Mas viu que por as lâminas serem pequenas. E a potência ser menor do que a máquina normal que é direto na tomada. E também por meu cabelo ser bem grande né. Ele diminuiu meu cabelo com a outra máquina. E usou essa apenas para fazer a parte mais leve. E também o acabamento melhor no degradê. Mas essa maquininha também consegue fazer o corte completo com o mesmo resultado. Sem problemas. Apenas vai demorar um pouco a mais. Mas para quem já tem o cabelo mais curto que o meu. Será um corte ainda mais fácil usando a T9. Já para fazer os acabamentos. O pezinho do cabelo. Ela é perfeita para isso. Pois dá para fazer o desenho bem tranquilo. Tirando quase no zero. Depois fica bem mais fácil passar a navalha só para finalizar. E deixar sem nada. A barba também é muito bom para desenhar. Principalmente para quem tem alergia à gilete. No meu caso eu uso apenas a máquina. E gostei muito do resultado usando apenas a T9. Eu decidi aproveitar e aparar a barba completa também. E gostei muito da potência dela. Pois tira com muita facilidade. Um ponto negativo é para quem tem a barba grande. Pois ela não tem um pente tão alto para quem quer aparar e deixar a barba mais cheia. E aqui a gente vê um antes e depois. Vendo a diferença de um lado feito e o outro não. E esse é o resultado da barba toda feita. Eu gostei demais de usar ela para a barba. Tanto pela facilidade como pelo resultado. Então pessoal, será que vale a pena mesmo comprar uma maquininha? Bom, eu achei que apesar de ser um produto importado. Ela é profissional. E ela é sim muito útil para barbeiros e para quem quer usar em casa. Para quem quer tirar o pelo mas não quer usar gilete. Porque eu mesmo tenho alergia à gilete. Toda vez que eu tiro a barba com a gilete. Eu fico com a pele irritada. E isso me incomoda muito. Então eu sempre gosto de tirar com uma maquininha. Mas agora com certeza eu vou usar essa maquininha aqui. Porque ela me atendeu bem melhor do que a maquininha que eu já tinha. E também porque ela tem uma potência bem maior. Então dá um acabamento bem melhor. Já para quem é barbeiro ou quer iniciar e está comprando as ferramentas. Eu também recomendo esse modelo. Igual o meu barbeiro falou. Ele falou que é muito boa para fazer os acabamentos. Fazer pezinho. Dá para fazer esses cortes degradê também. Mas a potência dela não é tão alta. Quanto a potência dessas outras máquinas mais profissionais. Próprias para cortar cabelo em grande quantidade. Essas máquinas que você usa na energia. Essas máquinas de barbeiro. Então eu recomendo sim o uso dessa máquina aqui. Mas só que mais para essa parte de acabamento. Porque ela é perfeita para isso. Apesar dela não tirar o pelo igual tirar a navalha. Ela tira o pelo quase no zero. E a navalha vai passar só para dar aquela finalizada. Facilitando muito o seu trabalho. E já para quem quer usar em casa. Para tirar pelos do corpo. Tirar pelos da barba. É como eu falei. Para parar ela não tem um pente tão alto. Ela deixa a barba muito pequena. Mas se você usa a barba assim. Igual a minha como está agora. Dá para parar tranquilo. Só não dá para parar se você usa a barba bem maior do que isso. Só se você ficar passando assim bem longe. E com todo cuidado. Mas aí também vai dar mais trabalho né. E eu também recomendo. Que se você for comprar essa maquininha. Tem todos os links aqui na descrição. Compre pelo nosso link. Que você está ajudando o canal. E além disso. Você está comprando com toda segurança. Porque todos os links. São revisados por a gente. E também são os mesmos links. Que a gente compra as nossas. E eu também recomendo. Que se você for comprar. Compre esse modelo aqui. Que apesar de as outras tirarem. Praticamente a mesma coisa dessa daqui. Essa daqui é bem mais resistente. Mais pesada. Eu acho que os componentes eletrônicos dela. Tem uma durabilidade bem maior por isso. Então por uma diferença pequena de preço. Eu acho melhor estar comprando essa daqui. Que tem mais qualidade. E a diferença de preço. É bem pouca né. Então eu fiz esse vídeo aqui. Para tirar todas as suas dúvidas. Para te ajudar. Se você ainda tem alguma dúvida. Deixa um comentário aqui embaixo. Que eu vou te responder. Se você já comprou essa maquininha. Deixa aqui embaixo a sua opinião. O que é que você acha também. Que a gente vai gostar muito de ver. E já que eu produzi todo esse conteúdo aqui para vocês. Não custa nada você dar uma ajuda aqui para a gente. Deixando um like. Se inscrevendo no canal. Deixa um comentário também. Que vai nos ajudar bastante aqui no nosso trabalho. Eu estou deixando aqui embaixo também. Link dos nossos grupos de ofertas. Você pode clicar e entrar lá também. Tem ofertas todos os dias. E você também pode trocar uma ideia com a gente. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu.